Quando mais uma vez nós voltamos a essa terra para celebrar algumas conquistas muito importantes. A Coverde vive um tempo novo, um tempo de realizações, um tempo de esperança. Porque desde 2004 se inaugurou um novo tempo político em A Coverde. Sob a liderança de um jovem, de um médico, de uma figura que tem raízes e que sempre teve amor por essa terra. Esse grande prefeito Zeca Cavalcari. Quero também dizer que esse trabalho de Zeca que é referência em Ferdinanduco. Quando se discute em qualquer lugar de Ferdinanduco, onde é que tem um gestor público o NER? É competente, deficiente, articulado e de qualquer região de Ferdinanduco. Logo se aponta o exército de Arco Verde. Lá em Arco Verde há um gestor e um prefeito que verdadeiramente tem trabalhado como seu povo. Esse prefeito é Zeca Cavalcari. E não foi por outra razão, meu amigo. Não foi por outra razão que em 2008 ele foi reeleito com uma consagradora votação. A mais expressiva votação que reconduziu o prefeito de Pernambuco. Mais de 75% dos votos de Arco Verde. Isso significa que o povo se conferiu, Zeca, a responsabilidade de continuar a conduzir o sentido desse município. E você não se acomodou, você não descansou sob o erroio dessa grande vitória que você conquistou em 2008. Você está fazendo mais ainda do que fez no primeiro mandato. E esse conjunto de obras que hoje você anuncia aqui, que é uma parte de Arco Verde, é um programa de aceleração do crescimento de Arco Verde. Representa isso. Esse compromisso. Quantas ações é impressionante, 54 ruas que serão causadas, toda aquela região de São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, todas as ruas estarão causadas dentro de muito pouco tempo. E o canal, e a policlínica, e a creche, e o chão de Arco Verde, e o centro de inclusão digital, e a academia das cidades, tudo isso, meus amigos, está acontecendo, porque há uma aliança, um casamento entre o povo de Arco Verde e a administração municipal. Então eu quero dizer a vocês que eu tenho muita honra de ter sido parceiro desse trabalho. E quero nesse momento dizer que eu não serei candidato a deputado federal no próximo pleito, no meio dessa decisão. Mas Arco Verde não vai ficar sem deputado federal. Aqui está um grande companheiro da nossa bancada, o deputado Carlos Eduardo Cadoca, que vai continuar a dar o suporte necessário à administração do nosso companheiro Zeca. Mas não pensem que eu vou deixar de servir a Arco Verde. E qualquer que seja a minha posição no futuro, meus olhos e meu coração estarão voltados para Arco Verde, porque eu quero, eu tenho a obrigação de continuar a servir ao povo dessa terra. Pela minha gratidão, pelo gesto e pela generosidade do povo dessa terra. Mas, meus amigos, esse trabalho que Zeca realizou não foi o trabalho de uma liderança isolada mesmo. Esse trabalho foi o trabalho de um conjunto político. Foi graças à lealdade, à correção da vice-prefeita, Madalena Brito. Foi graças ao apoio que Zeca sempre recebeu da Câmara Municipal, através dos vereadores que têm surgido a esse governo. O líder é geral, o nosso companheiro Joel Filho, doutor Irã, Luísa, o Arley, e um grande, Geraldo, Geraldo, desculpa aí, Geraldo, e um grande presidente da Câmara Municipal de Arco Verde, meu amigo, companheiro de luta, Luciano Paceiro. Luciano foi sempre um grande companheiro. As votações que tive aqui em eleições anteriores foram sempre fruto de uma parceria com o Luciano.